Gosta de moda e adora estar antenada com as novidades do mundo fashion? Então fique ligado, pois vem agora as dicas da nossa consultora Cláudia Manhães. Olá, Hanna! Olá, pessoal! Tudo bom? Bem, nós já falamos aqui pra vocês de detalhes do São Paulo Fashion Week, do Fashion Rio, enfim. E agora a gente vai dar umas dicas do que vai acontecer na próxima estação, que aconteceu semana passada no Vitória Moda Show. Bem, o evento foi feito em cima da sustentabilidade dos quatro elementos e todo ele foi montado, vocês podem ver aí nessa imagem, uma mesa da entrada em cima de pneus pintados de vermelho. Daí vocês já podem imaginar o restante, né? Bem, agora vamos falar, aliás, mostrar alguns looks que rolaram nos desfiles. A gente vai começar agora mostrando os novos talentos da Faesa e seguindo a gente vai ver o VV, indo agora para as marcas mais consolidadas, a Presinha já arrasou, inclusive na camisaria social, os detalhes dos botões impecáveis, a cobra d'água também vem com o atrator aí, e a novidade é a bermuda que vem com um porta abridor de garrafa. E para as mulheres vem com as novidades Navy, muitas listras. Vamos para o segundo dia, onde um grupo que é mais voltado para o masculino, tem feminino também, mas o foco é a linha masculina, mais surfwear, é uma linha mais praiana. E esse grupinho se uniu, que é a Lens Pride, a Origins e a Free Ocean. Então vocês vão ver aí uma peça, uns detalhes de cada uma delas. Para continuar agora, nós vamos para outra marca renomada no mercado. A gente vai falar da Konik, que é uma marca que você usa no dia a dia, na praia, você passa a tarde, a noite, dependendo da balada, você pode também, uma roupa casual, e que usou muito os tons pastéis, que seria esse Candy Colors. E para encerrar o segundo dia, a Miss Bella, que arrasou, começou aquela coisa da cor do dia a dia, e terminou num luxo só, em cima da cor nude. Terceiro dia, terminou em festa, a festa da Bendita Seja, que desfilou pela primeira vez, onde fez muito bonito, realmente arrasou na passarela, achei bem legal. E uma coisa que me chamou atenção, que vocês estão vendo aí, é o patchwork que ela usou, o mix, da renda com o tecido nobre. Parabéns, gostei muito. E, finalizando, a grande lei básica, que se inspirou no mar, muito branco, muito azul, e estampas que lembravam as ondas do mar, um luxo só. Realmente, também arrasou. Ou seja, o evento foi o máximo, né? Espero que vocês tenham gostado. E se quiserem ver todos os desfiles, todos os detalhes, backstage, corredores, acessem www.modoconsultoria.com.br. Aguardo você. Um beijo grande e até a próxima.